Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Vamos então agora partir para a correção da atividade que a Carol deixou para vocês de revisão da semana passada. Ok? Vamos lá? Bom, atividade matriz, revisão, relembrando aí o conteúdo que a gente viu, né? Então, nós temos aí duas imagens e vocês tinham que escrever as características delas, né? Então, a primeira aí é planta cultivada, né? Esse tipo de planta nasce e desenvolve com a ajuda do ser humano. E a outra é plantas silvestres, né? Que não precisa da ajuda do homem para nascer, crescer e se desenvolver. A própria natureza faz esse favor aí para nós, né? Ela mesmo ajuda essas plantas crescerem e nascerem com a ajuda do vento ou de alguns animais, né? Nessa atividade também, a Carol propôs para vocês um jogo, né? Os animais domésticos e selvagens. Então, vocês acessaram o nosso site, jogaram o joguinho e agora vão responder, né? Responderam às atividades. Então, a letra A, B e C, a resposta pessoal é conforme, né? O jogo de vocês. A letra D é para acertar os cuidados que devemos ter, né? Com os animais, porque os animais não entrem em extinção. Então, é não desmatar, não poluir, não caçar, né? Não fazer incêndio nas matas, não traficar os animais selvagens, ok? E a letra E, analise a imagem abaixo e preenche o gráfico corretamente. O meu não está bom para ver que é parte pequenininha não, tá, gente? Mas é igual de vocês, tem um círculo, tem uma parte menor, tá? E eu joguei esse joguinho aí e o meu deu que a maioria eram os animais domésticos, tá bom? Então, é isso pessoal, atividade corrigida no vídeo. A gente vai partir agora para a nossa aula de hoje. Nós vamos entrar agora no capítulo 2, seres vivos e seus ambientes, né? Então, nesse capítulo nós vamos conhecer bastante os ambientes dos seres vivos, né? E, então, hoje nós vamos falar sobre o ambiente aquático, né? O ambiente aquático é aquele que está na água, né? O ambiente lá do mar, dos rios, dos lagos, né? Então, nós temos aqui os oceanos e mares e temos também os lagos e rios, né? Lindos demais, né? Os oceanos, eles possuem, os oceanos e mares, eles possuem uma grande concentração de sais. É por isso que a água do mar é bem salgada, né? Já os lagos e os rios, eles têm menos concentração, mas bem pouquinho mesmo. E por isso que eles são considerados, né? A água deve ser considerada doce, né? Então, os animais que vivem, né? Os seres vivos, na verdade, que vivem no mar, não se adaptam ao ambiente da água doce, né? Do mesmo modo, os animais que vivem em água doce também não se adaptam ao ambiente dos mares e oceanos, né? Por causa dessa concentração de sais. Ok? Os animais que vivem dentro dos rios, lagos e oceanos são os animais aquáticos, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos, o cavalo marinho, a tartaruga marinha, o nemo, né? Um peixinho palhaço. Também todos esses de água salgada. Tem o jacaré, né? Que ele é de água doce. Alguns peixinhos de água doce, algumas espécies, né? Tem espécie de água doce, tem espécie de água salgada. O boto cor-de-rosa, né? É um peixinho lá da Amazônia, também é água doce. E esses animais, eles precisam da água pra sobreviver, né? É onde eles tiram o alimento deles, é onde eles têm os filhotes deles e é onde eles se locomovem, né? Então, eles fora da água, eles não sobrevivem de jeito nenhum, não conseguem. Não sei se, né? Em algumas exceções, o jacaré, né? Que ele consegue ficar fora da água, mas o ambiente dele mesmo é aquático. As plantas aquáticas são seres vivos que conseguem viver em ambiente aquático ou com muita umidade. Tem aí exemplos de Vitória-Régia, que é planta aquática, água-pé, planta aquática. Esse tipo de planta não adianta querer, por mais linda que seja, não adianta querer pegar e colocar num vasinho que ela não vai sobreviver. Porque ela sobrevivem mesmo na água. Ou com muita, muita umidade. Mas a muita umidade, sim, é água mesmo por todos os lados delas. Entendeu? Então, elas só sobrevivem assim na água. E são bonitas demais, né? Pra embelezar ainda mais os rios, os lagos, né? Bom, vocês estão vendo aí esses animais, eu tirei essa imagem do livro, né? Esse tipo de animal, eles têm o mesmo formato do corpo. Se vocês se pararem bem, o formato do corpo deles é bem parecido. Lógico que tem uns maiores, outros menores, né? Mas é bem parecido. E o formato do corpo deles favorece a locomoção deles pelas águas. A velocidade, né? Tem uns que pulam aí igual o baleiro, costumam dar aqueles pulos maravilhosos, golfinhos, fazem lindas acrobacias. Então, assim, é o formato do corpo que favorece isso pra eles, tá? Isso aí, tem tudo aí. Embaixo tá escrito, né? Cada espécie aí. Balejo, barte, a orca, né? Lindos, adoro. Adoro os animais aquáticos. Curiosidades sobre os animais. A Carol pegou algumas curiosidades, né? Desses animais aquáticos. Primeiro que a Carol pegou foi os golfinhos, tá? Eles são considerados os animais mais inteligentes dos aquáticos lá. Ele é o mais inteligente. Ele se adestram muito fácil, né? Ele é muito dócil e ele é muito obediente, tá? Já o tubarão, né? O tubarão branco, ele possui cerca de 3 mil dentes triangulares, ferrilhados e muito afiados. Por isso que quando pega, ele causa estrago, né? Aí é só um desenho, uma imagem não de verdade. Quando pega, de fato, faz um estrago muito grande. 3 mil dentes. Já pensou? A tartaruga de couro. Ela vive lá no litoral Capixaba, lá no Espírito Santo. Ela chega a pesar 800 quilos e medir 2 metros de comprimento. Bem pesada essa tartaruga e bem linda também, né? Maravilhosa. O crocodilo, gente, eles são mais velozes na água do que na terra. Na terra, acho que ele fica meio preguiçoso, mas na água ele é bem ágil, ok? E um outro bichinho que eu peguei uma curiosidade, não quis pegar de todos, né? Que eu vou deixar um pouquinho pra vocês na atividade que a Carol postou lá junto com o vídeo, né? É o Boto Boa de Rosa. Ele é parente aí da baleia e dos golfinhos, sabe? Só que a diferença entre ele e esses dois outros bichinhos é que ele vive em água doce. Ele não consegue se adaptar em águas salgadas, ok? E ele aí, lindo, maravilhoso. Lá na Amazônia. Muito lindo o Boto Boa de Rosa, ok, pessoal? Então é isso, um pouquinho aí do ambiente aquático. Vamos ver muitos outros ambientes que nós temos, né? Tem o ambiente terrestre, zona urbana, zona rural, mas isso nós vamos deixar mais pra frente. Junto com o vídeo tem uma folha lá anexada pra vocês fazerem a atividade que será corrigida na próxima aula, beleza? Então eu fico aqui, deixo meu super beijo carinhoso pra vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!